Olá amigos do YouTube, estamos começando este novo canal chamado Rester Beer, onde nós vamos falar do universo das cervejas especiais. Por sugestão de alguns amigos pessoais e alguns amigos da internet, eu resolvi criar este canal. Não sou nenhum sommelier de cervejas, não sou nenhum mestre cervejeiro e exatamente por isso eu resolvi criar este canal, para que eu possa falar a sua linguagem. Então as vezes você pega o vídeo de um cara profissional, é fantástico, mas as vezes o universo dele já está tão afirmado nas cervejas especiais, que ele utiliza de termos e de palavras ali que nós, leigos, não conhecemos. Então essa é a ideia, de amador para amador. Então nós vamos falar das cervejas especiais. Aí você me pergunta, Juvã, mas falar de cerveja, o que tem para falar de cerveja? Não é só ir no supermercado, comprar lá um monte de cerveja, enfiar na geladeira ou no freezer e na hora que estiver trincando você pode abrir e beber? Ou talvez outros vão me dizer assim, ah Juvã, já sei, você vai falar de cervejas claras e cervejas escuras, né? Ah, entendi. Então muitas pessoas pensam que o universo das cervejas especiais, ele é muito restrito a só isso, tá? E eu posso dizer para você que esse universo, ele é maior até do que o universo dos vinhos. Haja vista que os insumos, os ingredientes que produzem a cerveja, eles são em maior número do que os que produzem vinhos, né? Então você tem várias variações aí dos ingredientes principais da cerveja e você tem resultados diferentes, tá ok? Então para que a gente possa entender, para você ter uma ideia, existe mais de 120 estilos de cervejas ao redor, do mundo, tá? Então estilos que variam muito, às vezes, entre um tipo e outro, é uma variação gritante de sabor, de aroma e de complexidade ali da cerveja, ok? Então para que a gente possa entender esses estilos, é preciso entender como a cerveja é feita, quais são os ingredientes da cerveja, tá? A cerveja é uma bebida alcoólica feita através da fermentação de cereais, que pode ser cevada, trigo e, acreditem, existem cervejas com arroz, cervejas com milho, né? Que são grãos fermentáveis, tá? E aí você depois adiciona o lúpulo e a levedura. A levedura, que é o fermento que consome os açúcares dos grãos, tá? E converte em gás e álcool. E o lúpulo, que é aquele que confere amargor na cerveja. Então, resumidamente assim, você pega a cevada, por exemplo, coloca na água, ela vai germinar. A germinação, que é o processo de maltagem, né? A germinação vai gerar açúcares e, através desses açúcares, depois você seca esse grão e começa o processo de produção da cerveja. Depois você vai adicionar a levedura e a levedura consome esses açúcares que é feito na maltagem, né? Que é produzido ali e ele converte em álcool e gás, tá? Então, esse daí é o processo normal da produção de cerveja. E aí você fala assim, algumas receitas levam lúpulo e levedura? Não são todas? Não. Existem cervejas sem lúpulo e existem cervejas sem levedura, sem fermento, tá? Então a gente vai entender isso aí estudando os estilos ao redor, ao longo dos nossos vídeos. Mas pra gente poder entender, basicamente, galera, eu trouxe aqui, ó, pra gente poder entender. Existem, basicamente, três grandes famílias de cervejas. As Lagers, aqui eu coloquei um exemplo a Heineken, mas todas as cervejas consumidas aí em massa, vamos dizer assim, né? Em grande escala no Brasil, Skol, Brahma, Antártica, Bohemia e assim por diante, são cervejas Lagers, tá? A cerveja Lager é a cerveja produzida, o processo de fermentação dela acontece de 15 graus pra baixo, tá? Então por isso ela é chamada de cerveja de baixa fermentação, Lager, tá? Tem as cervejas de alta fermentação, que são as Eios, tá? Escreve Ale, né? Mas se lê, Eio. A cerveja Eio, ela é de alta fermentação, o processo de fermentação dela acontece de 15 graus pra cima, normalmente por volta dos 20 e 20 e poucos graus, tá? E existe uma terceira família que não deixa de ser uma Eio, mas que ela é classificada diferente pela forma com que a fermentação dela acontece, que é a cerveja Lambique, ou cerveja de fermentação espontânea. Essas duas famílias aqui, e aqui a partir delas existe uma série de estilos, como o daqui também, mas essas duas famílias e todos os estilos dessa família, você adiciona fermento na receita pra que ele consuma aí os açúcares, convertendo em gás e álcool. Nessa daqui você não adiciona fermento, ela é de fermentação espontânea, então você prepara toda a receita e ela fica exposta ao tempo que as bactérias que existem, eu não sei se esse é o nome correto, mas as bactérias que existem no ar, elas consomem os açúcares e convertem em álcool e gás. Então esse tipo de cerveja aqui é uma cerveja Lambique, de fermentação espontânea, porque você não adiciona fermento, tá? Então galera, resumidamente é isso aí, existem as três famílias de cervejas e dentro de cada uma dessas famílias uma infinidade de estilos, uma infinidade de formas de produzir, coloca mais ou menos um ingrediente ou outro, tá ok? E dentro disso, pra terminar, eu coloco a pergunta pra você, você usa a mesma roupa a vida inteira, o mesmo carro, o mesmo calçado, a sua vida inteira? Por que não experimentar coisas novas? Aí você vai me falar, não, João, tô satisfeito com a minha cerveja e tal, legal, tá satisfeito? Continue tomando, né? Mas por que de vez em quando não comprar uma cerveja diferente e tentar desvendar ali os aromas e os sabores que estão embutidos ali? Porque existem receitas incríveis e, como eu disse, os estilos de cerveja eles são muito maiores do que os estilos de vinhos, por exemplo. Então às vezes você pega um estilo de vinho e pega o outro e você prova, mas tá bem parecido, você precisa ter um paladar mais aguçado pra poder perceber as diferenças. Nas cervejas, não. Às vezes você pega uma cerveja de um estilo e pega uma outra, ela é completamente diferente. Existem cervejas pra beber no inverno, é, se você não sabe, existem cervejas pra beber no inverno, cervejas pra você beber em temperaturas mais elevadas, nem toda cerveja você bebe a zero grau. Você pode beber cervejas mais quentes, conforme a receita e o estilo daquela cerveja. Existem copos diferentes, nós vamos falar tudo isso aqui no nosso canal, tá ok? Então, conto com você, vamos, convido você a fazer uma viagem comigo ao longo desses vídeos aí, no universo das cervejas especiais. Por que que você não faz o seguinte? Cada cerveja que eu for degustando aqui, for apresentando aqui, você não corre no supermercado, procura encontrar e prova também pra saber se você concorda comigo com as sensações que eu vou estar te passando aqui, tá ok? Gostou do vídeo? Clique em gostei, se inscreva no canal, dá uma força aí, compartilha isso aí nas redes sociais, esses vídeos, pra que a gente possa continuar gravando os nossos vídeos aí. O nosso próximo vídeo nós vamos falar de cerveja de trigo, tá ok? Não perca, grande abraço e até mais.